Música São Benedito, distrito de São José do Calçado, foi atingido com uma forte chuva que causou muita lama, queda de árvores e barreiras. A prefeitura, de imediato, com homens da Secretaria de Obras, veio até o local prestar toda a assistência e, nesse momento, também, inclusive, o gestor do município se faz presente na operação contínua de limpeza do local. Bom dia, estamos só gravando esse vídeo para passar informação para a nossa população, que estamos acabando já de liberar uma área, que é da Rua dos Crentes, já fomos na estrada que vai dar acesso a várias comunidades, também já liberamos. E devagarzinho, quero ver se até meio dia está tudo pronto, São Benedito, todos os acessos liberados, se Deus quiser. Estou com nossa equipe de caminhão, de homens, de máquinas, fazendo tudo aquilo que precisa ser feito, numa operação de resgate à comunidade. Obrigado. Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Juntos, construindo nossa cidade.